Hoje o nosso jogo é They Are Billions Nós vamos jogar aqui uma gameplay desse RTS maravilhoso Que tem o conceito de você ter que expandir a sua colônia E sobreviver às hordas de zumbis Imagina um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis E você tem que desenvolver a sua colônia e sobreviver aos ataques Que a cada novo ataque só vai piorando e vai ficando cada vez mais difícil Acredita, você vai ver que o nome tem tudo a ver com o jogo Eles são bilhões Como o jogo é muito longo, na verdade ele dura bastante tempo Pra quem tá acostumado com RTS sabe que dura a questão de uma hora, duas horas de jogo Vamos ver alguns cortes aí ao longo da gameplay Pra gente poder tá tentando encaixar num tempo legal Pra não ficar uma hora e meia corrida Mas já que é um jogo longo, também é interessante falar com vocês Que ele seria muito legal pra gente fazer live Então se vocês quiserem, a gente faz live desse jogo futuramente Com novos mapas, tentando conseguir os outros mapas do jogo Que são quatro ao todo E quem sabe a gente já consegue zerar ele em live, não é mesmo? Então, vamos lá pra gameplay Vem comigo! Ok Aqui tu pode escolher mais ou menos o nível de dificuldade Aqui tu escolhe o mapa que tu vai jogar Eu só tenho um mapa ainda porque eu não destranquei os outros Porque eu sou um bosta Eu não consegui passar nem do primeiro ainda Mas eu vou tentar Prometo que eu vou tentar Aqui tu pode escolher a quantidade de dias que sobrevive Quanto mais dias, mais fácil Quanto menos dias, mais difícil Mas eu te garanto que o normal desse jogo já é quase impossível de passar Então, vou deixar tudo aqui no desafio Score e Factor 100% Vamos lá, Start Gaming E o jogo vai começar, meu Deus do céu, que maravilha Cara, seguinte Se tu é uma pessoa que se vicia muito fácil Não jogue They Are Billions Porque esse jogo é absurdo Vai virar quesito de honra tu zerar esse jogo, sabe? Porque tu vai ver que tu não vai conseguir tantas vezes Tu vai ficar, meu Deus, eu preciso zerar Vamos ver Quando tu começar Dá uma olhada já ao redor aqui Da tua base inicial Porque... Pra te ver mais ou menos Analisar a quantidade de recursos que tu tem Pra onde tu consegue expandir com mais facilidade Porque tem muito zumbi ao redor Então tu tem que saber pra onde tu vai ter mais zumbi Porque aí tu consegue repostar mais rápido E pança Essa aqui é o teu Command Center Ele é tipo a tua prefeitura Da tua cidade, né? Que vai começar ali Aqui tu vai ganhar recurso de dinheiro, né? Gold e alguns outros recursos Já começa inicialmente com Com 5 trabalhadores 1 soldado E 4 ranchers Pra te defender Certo? Então A ideia é que você não deixe isso aqui ser destruído de forma alguma Você não pode construir outro Quando a gente tá acostumado a alguns outros RTS Tu conseguia construir outro comando central Aqui só tem esse Então Não pode cair E cara, toma cuidado Porque um zumbi Um Um fucking zumbi É suficiente pra destruir toda a sua raça Meu Deus Meu Tá vendo isso bem daqui, ó? Essa casinha aqui no cantinho Isso aqui é tipo uma vila zumbi Aqui dentro Tá infestado, cara Infestado de zumbis Não chega perto desse local no início do jogo De forma alguma chega perto disso E de jeito nenhum atira Em casas dessas Porque Por mais que tu não veja o zumbi perto Eles dentro Estão cheios de zumbis Eles vão atacar, cara Eles vão atacar Eles vêm com sangue nos olhos, tá ligado? Bom, eu vou construir umas casinhas aqui Que eu vou precisar de trabalhadores Posteriormente E vou colocar aqui Não, eu preciso de gold Tá, chega e pega gold ali Tô muito cansado Então, conforme vai crescendo a tua vila A tua colônia Você ganha prefeitos Daí tu pode escolher Entre algumas melhorias Que ele pode te dar Esse prefeito aqui Ele vai me dar stakes É tipo Hum Como é que eu posso dizer? É umas vigas de madeira Que ficam na frente dos portões Tu pode colocar na frente dos portões Que vai dar lentidão nos zumbis, né? E aqui ela me dá um suprimento De mais 20 de energia Eu quero mais 20 de energia Porque minha energia tá 7 Então eu preciso de mais Agora foi pra 27 Beleza Colhendo o seu prefeito Você vai ganhar E suprimento que ele recomenda Conforme for passando o tempo Ele vai te dando Mais possibilidades de prefeito Logo ele vai te dando Mais possibilidades de outros itens, né? Pra te ganhar Eu agora com 20 de energia Tá melhor Ah, eu construí aqui Umas torres de tesla O que que é essa torre de tesla? Ela expande a energia No teu território Tu só pode construir Em unidades que tenham energia Aqui, ó Aqui não dá Aqui dá E se eu construir Uma torre de tesla aqui Olha como aumenta A range de energia Tá? Então basicamente Eu preciso construir Essas torres Pra eu ter espaço Pra poder construir Em outros locais Então eu vou colocar uma aqui Aqui eu não vou pôr mais Porque bem aqui Já tem aquela vila de zumbi Não quero atrair eles Quanto mais barulho Tu fizer mais zumbi Você atrai Então toma cuidado Quando você estiver jogando Pra não fazer construção Perto dessas vilas aqui Porque o barulho Vai atrair eles Assim como tu não usa Por favor No começo do jogo Não use seu soldier Pra atirar nos zumbis Que estão espalhados pelo mapa Porque ele O barulho da arma dele Vai atrair mais zumbis Que estão perto E vai ser uma chacina Então usa os rangers Principalmente no early game Pra te conseguir Matar zumbis Sem fazer tanto barulho Porque tu não atrai Tantos outros Lá pro meio do game Pra frente Tu pode pegar Fazer barulho à vontade Porque tu vai ter Muito mais defesa Tu vai ter sniper Tu vai ter uns Bicho que solta fogo Então Fica à vontade Por enquanto Não use o teu soldier E nem faça construção Perto de casas de zumbis Vou construir mais tendas Pra cá Mas esperar se ficar pronto Beleza Agora dá pra colocar Mais uma casinha aqui Uma tenda E o que eu preciso fazer agora Eu vou Tenho que rushar aqui Ah já dá pra fazer Soldier Center Aqui é onde eu vou Criar os meus soldados Fabricar os soldados Vamos dizer assim Ah é Apertando barra de espaço Tu consegue dar pause No jogo tá Porque isso é ótimo Porque tu consegue Dar um pause Olhar bem o mapa inteiro E depois volta pro jogo Tipo aqui Tem muito nega avançando já Tá ligado Ó Aqui já tem uma galera Que já tá Tá safadinha Aqui no canto já Tomar cuidado com isso Fazer uma muretinha aqui Acabou a madeira Só pra não ter que preocupar Tanto com esse lado aqui Já vou fazer uma defesa Que eu posso me focar Nos outros lados Já que esse aqui É um dos que eu Tô considerando Como um dos mais perigosos Bicho Recomendação pessoal Sempre coloca Quando for fazer muro Sempre faz muro duplo Sabe Aonde for necessário Tipo Nas barreiras Nas entradas Da tua base Sempre coloca muro duplo Depois conforme tu for expandindo Tu pode diminuir E recuperar o recurso Mas de preferência Sempre faz muro duplo Porque Nem digo tanto pela primeira horda Mas as outras hordas Vão ficar cada vez mais complicadas Tu segurar Então Muro duplo vai te ajudar Muito a defender Vai te fazer ganhar tempo Na verdade Meu recurso de madeira Vai ser bem escasso Pelo que eu tô vendo aqui Né brother Porque eu já usei aqui Já usei dali As defesas estão sendo atacadas Aqui Tafadinho Achou que eu não ia te ver Rapaz São as outras unidades Beleza Beleza Então aqui a gente tá com uma defesadinha razoável Já Vou levantar o muro aqui agora Dia 5 Lá pro dia 13 Dia 12 Dia 13 Vai vir a primeira horda A primeira horda é muito suave Tipo Muito de boa Se tu não Ficar desatento Se tu prestar atenção Tu consegue se defender tranquilo Sem problema Tu consegue chegar até o 15º, 20º dia Sem dificuldade Sério mesmo Depois é que o bagulho Começa a ficar louco Mas antes disso Tu consegue sobreviver Tipo Tranquilo Tu fica atento Presta atenção No mapa inteiro Então Agora a gente já deu uma expandida Um pouco mais A gente já deu uma Desalva de um pouco mais de espaço A gente conseguiu pegar um pouco mais de espaço Aqui pra baixo Aqui eu já dei uma boa pesquisada Já tem menos gente pra cá Tem só que eliminar um pouquinho dessa galera Fiz alguns arqueiros Muito simples Clica lá no teu centro de No teu Centro de soldados Que a gente fez logo no começo Clica aqui em arqueiros Eu preciso de um trabalhador Dois de madeira e 120 de gold Inclusive eu vou até fazer mais Quatro aqui Aí eles vão nascer aqui Só que agora A gente fez aqui o nosso warship A gente não tinha evoluído nada Isso foi um erro Já era pra gente ter evoluído Na verdade Eu me esqueci Então eu vou evoluir aqui a farm Que a gente vai precisar Deixa eu só dar uma olhada aqui Não A gente tem pouco Pouca região de grama Se pá Daria pra colocar a farm aqui Tem muito pouca região por grama Preciso de grama Pra fazer a farm Nesse caso Então Meus amigos Eu tenho muito rio Então eu consigo Ter muito lago aqui Então eu vou conseguir sobreviver Com essas casinhas de pesca Eu vou fazer diferente Cara Eu vou upar logo O meu workshop de pedra Porque eu tenho pedra Pra pegar aqui Eu tenho pedra aqui Então eu expandi e chegar lá Então É isso aí Nosso próximo objetivo agora Vai ser expandir um pouquinho Pra poder pegar aqui em cima A pedra aqui em cima E aqui embaixo E tentar sobreviver mais dois dias Aqui até a próxima hora E chegar Beleza Então só vamos Então a gente já pesquisou Na vez anterior O nosso workshop de pedra Agora a gente pesquisou aqui Agora há pouco eu pesquisei A evolução das casas Pra poder dar mais trabalhadores Por cada casa Se não tupar ela Já já eu vou upar Eu preciso de quatro de comida Dois de energia Madeira e ouro Inclusive deixa eu já Colocar aqui Gastei bastante comida Bastante Mas já deu pra upar Quatro dessas casas aqui Nossa Bastante pra caramba E a gente tem que construir aqui O nosso workshop de pedra Eu vou precisar de Quarenta de madeira E cem mil de gold Então Aqui eu tenho limite de mil Se pá É melhor fazer Uma warehouse Que precisa de quarenta Só de wood Ah que bom Só de quarenta de madeira Dá pra fazer Aqui eu vou fazer logo Um portãozinho Mais um murozinho Um muro bem mais ou menos Aqui só pra Garantir nossa defesa inicial Deixa eu ver como é que tá Essa questão da madeira Aqui Que já vai ficar pronto também Pra baixo não tem muita madeira Tem essa floresta aqui Eu preciso daqui Vem pra cá Urgente Preciso daquelas madeiras Fazer um portão aqui Fazer aqui na frente Brother Fazer um portão aqui Não dá Não tem madeira Não tem madeira Né Aí Fez uma madeirinha Um pouquinho Mas né Fazer o que Vou passar aqui Rapaz Eu tô construindo Uma louca Deixa eu ver Ah dá De boa Só dá uma paradinha Uma verificada Acho que pra abrir o portão Né Ó Passou Mas entra assim Então deixa eu Colocar o emprego pra cá Vai patrulhar Olha tem um carinha aqui Tem moça Muito ferro Ai que delícia Eu preciso dessa parte Tem muito ferro aqui Dá um portãozinho Mais ou menos Só pra segurar Se vier a porinha Pra aqui Agora a gente precisa Continuar Vendo o território pra cá Porque eu preciso Dessa floresta Pelo norte Beleza Então vão entrar Ou por aqui Ou por aqui Como eu sou um carinha Muito espertinho Já coloquei Uma torre de tesla aqui Então já vou levantar Um murozinho Aqui show Provisório Entendeu Só pra Pra dar aquela Defesinha Show Pra gente não morrer Na primeira invasão Entendeu Porque seria muito humilhante Se a gente morresse Na primeira invasão Aqui não pode Não pode Não tem recurso Beleza Então a gente Habe problema A gente espera Chegar recurso Continuar Construindo aqui Porque eu sou Meio perfeccionista Sabe Então o negócio Tem que ficar Tem que ficar pronto Tem que ficar Bem bem feito Entendeu Um murozinho Boas Eu vou só pegar o meu soldado Que ele dá um dano maior Colocar ele pra cá Na real Vocês duas Vem pra cá também Sim Aí já é mais Opa Por aí não Por aí não Amiguinhos Por dentro da base Né Né coleguinha Por dentro da base Não por fora Tão meio suicidas Porra Tá Vou colocar aqui Desencargo de consciência Vou colocar mais uma É um pouquinho Desboas Desboas Pra defender Mas é sempre divertido De ver Morra Os zumbis Tá Eu vou conseguir Defender aqui De boa Quebrar isso aqui Quebra não Pronto Tranquilo Vocês dois Vem pra cá Você sai daí E volta Pra onde você era Você vai ficar aqui fora Deixa eu construir O muro que foi quebrado E consertar O que tá Quebrando E agora Nossa próxima horda Vai invadir Lá pro dia 22 Dia 21 Dia 22 Mais ou menos Talvez dia 24 Não sei É mais ou menos Ali na base Dos 20 25 dias Vai vir A segunda horda Que já é um pouquinho Maior que a primeira Mas também não apresenta Tanta dificuldade assim Se tiver bem fechadinho Com os muros E tudo bacaninha Dá pra fazer de boa O problema é exatamente esse Eu tenho uma área muito grande Pra cobrir aqui embaixo E só É só essa área aqui Que é a minha dificuldade maior Pra cobrir Então se vir uma galera Pelo sul Foda é Ou pro meu lado Então vamos continuar Aqui a defesa Porque eu preciso Urgente Conseguir fazer Ou muros aqui Ou então dominar Mais pra cá Que parece que tem Uma montanha Aqui no canto E aí já fica Já dá uma funilada Aqui pra poder fazer O muro E aqui também Desse lado Então é o meu objetivo Senão eu vou ter que Cobrir essa área Aqui De ponta a ponta E aí é foda De defender Brother A área muito grande Pra defender Lá pras últimas Hordas É foda Principalmente porque Tem uma tia loucona Que pula muro É louco É louco Mas vamos lá Opa Vamos conseguir Mais recursos Vamos conseguir Aqui um outro Prefeito Quem Arnoldo Ou a Meg O Arnoldo Vai me dar Mais 40 De gold A Meg Vai me dar O Thanatos Eu quero a Meg O Thanatos Ele é uma unidade Muito foda E muito útil Deixa eu pegar o Thanatos Pra vocês darem uma olhadinha Aqui ó Sempre que tu ganhar Alguma coisa Tu vem nesse bóuzinho Aqui de bônus No teu Comand center Comand center E tu clica E ele vai spawnar Aqui O Thanatos Rapaz O Thanatos É uma coisa assim Maravilhinda Só toma cuidado Porque Ele faz muito barulho O Thanatos Ele é um Um cara que solta foguete Tá ligado Ele tem uma bazuca Pequenininha aqui na costa Ó É um pouco lerdão Né Porque é muito peso Pra levar Ele tem uma bazuca E essa bazuca Solta uns foguetão louco Que faz drift E cai em cima Da horda de zumbi E meu amigo Isso dá um dano em área Poderoso Poderoso Eu jamais vou usar Para atacar aqui Porque senão Vai atrair todo mundo Aqui dessa casa Olha aqui garoto Cacildas Aqui tem loot Mas eu não vou conseguir Pegar esse loot Daí Olha o tamanho Isso aqui Nossa Isso vai me dar muito loot Mas eu ainda não posso Atacar lá Agora eu vou Deixa eu ver Se isso aqui já foi conseguido Também Já foi também Deixa eu ver Caraca Esse território Tá muito bom Para eu pegar Cara Porque não tem zumbi Aqui ó Nossa Tem uns mirradinhos Aqui no canto Ah Vou matar Essas porra Daí Aqui já tem uma quantidade Meio surreal Eles estão atacando As defesadoras de coluna Agora é de pedra Safada Não consegue não Dia 21 Tá Parar de brincar Que eu preciso Os soldadinhos aqui Fazer os quatro Oh Começou a vir Tá fazendo muito barulho Esse cara aqui Não tá morrendo Tá acumulando muito zumbi Cacete Tá acumulando muito zumbi Cara Meu Deus Foi o primeiro muro Eu não quero usar o soldado Ele dá mais dano Mas eu não quero usar Que vai fazer mais barulho Ele já tem barulho demais O foda é que os zumbis Estão fazendo barulho Tipo Merda Cara Eu poderia usar o tanatos Mas isso ia chamar Muito zumbi Velho Eu vou tentar algo Muito arriscado aqui Eu vou tentar algo Muito arriscado Que pode dar muito errado Muito errado Muito errado Mas eu vou ter que tentar O que vai fazer mais barulho As paredes estão sob ataca Ele está diminuindo a frequência Eu não quero usar o tanatos Ele precisa de alguém Para usar Não, 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 não Ataca não Ataca não Ataca não Está diminuindo aqui a frequência Não, 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 não Ataca não Meu Deus Quase que deu Do sul Foi bom jogar com vocês Terminamos por aqui Essa gameplay A gente vai morrer Ai que merda Caraca Bicho Vamos lá Para o muro provisório Show de bola Tem que ser de madeira Não dá para fazer muita coisa Porque eu tenho pouca madeira Ainda por cima Ai meu Deus Vai estar muito errado Tem mais recursos Vamos fazer de pedra agora Tem mais recursos também Eles estão tentando Descobrir Tá nato Tu vai descer Querido Quanto de cagadas seria Se a horda viesse do sul Mas entrasse por aqui Seria dez Seria dez Eles vão vir por aqui Não, não vão fazer isso Eles não são Não, não, não Não, não Não vão ser tão troll assim Por favor Não sejam tão troll assim Eita Caraca, eles subiram Meu O que que eu falei O que que eu falei Meu Não Poxa Desci todo mundo pra cá Até eu chegar lá de novo Jesus amado Olha aqui Cara Parada aqui Olha o barulho Acontecendo aí Eu vou te usar E isso pode ser a minha condenação Mas eu preciso te usar Brother Atira aqui Meu Deus do céu Eu falei que ia dar merda Eu falei Eu tinha certeza Que ia dar merda Mano do céu Mano do céu Deu muito errado Por que que eu fiz isso Me explica por que que eu fiz isso Brother Dá pra fazer uma torre dessa aqui Não dá pra fazer Que tem zumbi perto Ai 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 Eu vou construir aqui Só não pra dar uma segurada aqui no canto Porque senão Já viu Anda mais pra frente aqui querido Você tem que atacar aqui Olha o pau quebrado Eita porra Eita porra Atira Atira sempre pra cá Por favor Cara muito barulho velho O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? Você está seguro? Você vai pagar me para isso, certo? 1 1 2 2 1 3 2 2 3 Partido A fortaleza! Em quantas peças... ... as mãos estão em casa. Em quantas peças... Vai, vocês conseguem! Falta porco, não caia torre, por favor! O que é? A torre fodeu! Corre, 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 corre! Sai daí, sai daí! Espera que eu vá. Vamos colocar esse corpo incrível em uso. Não, gente! Ataca! Para de atacar, não! Ataca! Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Vamos colocar esse corpo em uso. Vamos voar para de atacar. Putz, invadiram. Espera aí que tem um lugar sendo atacado aqui em algum lugar. O que é isso? 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 Tá, posso fazer mais o que aqui, brother. Se der merda. Eu posso fazer aqui uma porcinha. Entendeu? Entendeu? A gente faz aqui Pra chamar a atenção dos meninos Acho que não precisa não Não precisa não Faz umas Coluninhas aqui de pedra Pra chamar a atenção dos meninos Enquanto isso deixou por alguma coisa pra evoluir aqui Porque eu ainda não perdi a esperança de morrer Não morri, não perdi nada Quem tal vai ser bom Continua aí Continua aí Continua aí Deixa eu perceber uma coisa O mundo tá caindo aqui do lado E o O mundo vai estar vindo de algum lugar Então eu não posso ficar parado Eu tenho que ocupar as outras defesas Porque uma hora a horda Outras hordas vão vir E eu vou dar Odido Atenção Foda que eu não vou conseguir defender duas frentes Então se eu for atacado lá pelo sul Acabou Acabou mesmo Assim Tipo, muito Caiu Ai meu Deus Também vem pra cá Não acredito Não acredito Eu sobrevivi Quase morri Quase morri Fiz caquinha Fiz caquinha Mas Sobrevivi Cara, eu não acredito Você some da minha frente Thanatos Some da minha frente Deixa eu reconstruir essa porra toda agora Porque meu Deus Vamos lá E então Depois da última defesa épica A próxima horda Virá do oeste Em 8 horas Iago saberá Que conseguirá sobreviver Ou não Aos bilhões De zumbis Não perca Na próxima semana Muito mais matança de zumbis E a gente vai saber Se o Iago vai realmente Conseguir sobreviver Os 100 dias Se vocês quiserem No meio da semana A gente consegue soltar O segundo vídeo Depende de vocês Mas com certeza Na próxima semana A continuação Vai sair aqui no canal Então fica ligado Liga a gente Nas nossas redes sociais Se você ainda não segue E não se esqueça De se inscrever aí no canal E dê um joinha Se você gostou da gameplay Beleza? Isso ajuda pra caramba Então faça parte do Nerd Tatuado E deixe a gente tatuar A cultura pop em você Então Até a próxima